Está no ar o sétimo episódio da nossa série A Jornada, mostrando os treinos daqui até a maratona do Rio. Vamos lá! Fala corredores, tudo bem? Vamos então abrir a sétima semana da nossa série A Jornada com os treinos daqui até a maratona do Rio. Então vamos lá. Hoje já fiz aí como de praxe, porque eu estou na Lagoa Rodrigo de Freitas. Já fiz o meu treino de fortalecimento e também educativos de corrida, plena aí de mobilidade, importantíssimo. Já brincamos um pouquinho aqui agora com 3K de aquecimento. E agora, meus amigos, o bicho vai pegar. Eu estou correndo nessa caixa de areia aqui, não é à toa, porque agora, quando eu fizer essa voltinha aqui, vou até lá no final. Vai bater meus 3K de aquecimento e eu vou voltar aqui dando 20 tiros de 100 metros com 1 minuto e meio recuperando depois. Velocidade, coração aqui ó, e aí depois fecha com 3K leve. Total, então, serão 8K no dia de hoje, pra abrir bem a semana, né? Pra começar bem a semana de treinos, que promete, a ladeira tá só subindo e no sábado tem aquele longão. Vamos nessa? Então, me preparar aqui, pra dar os tiros. Bora! Quarta-feira, meus amigos! Vamos começar um pouco diferente? Olha onde a gente tá. Dá só uma olhada aí, ó. No meio do mar! Vamos dar só uma soltada aqui hoje. Quarta-feira. Vambora? Dá um passeio pela água? Vamos lá! Tchau! 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal E no final de semana tem aquele longo Se você puder nadar Faça, ajuda demais, certo? Vamos lá então Bora trabalhar E amanhã tem mais Quinta-feira meus amigos Quem mora em Copacabana Quem já treinou em Copacabana Quem já viu os meus treinos aqui Sabe que esse nome aqui é emblemático Rua Professor Gastão Baiana Aqui atrás É a Lagoa Rodrigo de Freitas E a Gastão Baiana tem Simplesmente o que O que O que Agora desce Chega a segunda vez Entre as várias subidas Acho que não tem surpresinha não Tem ó Tartaruguinhas vermelhas Acelera Acelera, acelera Aí tartaruguinha Azul e verde Caminha E olha a subida Tá lá Andou na verde Vermelhinha de novo Acelera Vamos lá Trabalho técnico de subida Ó Vocês viram aí então Acabamos de fazer o treino de subida Na Gastão Baiana Voltamos pro nosso Quartel General Meus amigos Explica pro pessoal aí Pra eles não ficarem com medo Não tem subida na Maratona do Rio Por que que a gente perde esse treino Mesmo não tendo subida Então o objetivo do treino de hoje Foi a gente Apreciar um pouco mais da cadência Focar na cadência Na subida A gente tem um controle maior Desse potencial de cadência E também trabalhando um pouco de potência E o Gustavo vai falar um pouco mais aí hoje É, a potência Ela vai estar relacionada A impulsão que você vai dar No solo No final da passada Pra iniciar o novo ciclo E na ladeira A gente trabalha bastante Essa impulsão E aí naturalmente A potência muscular Principalmente de ponturrilha Posterior de coxa E aí a hora que vai chegar No plano na Maratona ali KM30 Na meia Maratona KM17 Que é a hora que vai Precisar de gás Vai voar Vai voar A gente vai estar Lá no alto É isso aí Valeu Silvio Meus amigos Então, calma Não tem subida na Maratona Nem na meia, tá? É só pra ganhar um trabalho De força e resistência Beleza? Ó A hora não mente Quinta-feira Sete e meia Tô indo embora pra casa Tá feito o fortalecimento Da semana Terça-feira eu faltei Devido ao trabalho Mas semana que vem Eu tô de férias Ah, então não vou ter Desculpa pra poder faltar Então agora Bora pra casa descansar Amanhã tem natação Um treininho de corrida E sábado tem o longo Vamos lá? E o seu fortalecimento Tá fazendo? Faltam 40 dias pra maratona Fortalecimento é muito importante E semana que vem, inclusive Eu vou ter nova planilha Fortalecer ainda mais Vamos lá? Até amanhã Meus amigos, sexta-feira Vamos lá? Corredinha na areia Pra nadar Tá fazendo aqui O aquecimento Ali na frente É o ponto de apoio da Fox Onde a gente nada É o importante Que eu tô fazendo o treino de hoje Pra quê? Corridinha Vou nadar mil metros E voltar pra casa Correndo aqui na areia de novo Pra já fazer o longo de amanhã Cansado Simulando O que eu vou pegar No desafio Cidade Maravilhosa Da Maratona do Rio Que é Correr os 21k No domingo E os 42k Na segunda Nada absurdo Nada de chegar amanhã E tá arregaçado Cansado Não Só um ligeiro cansaço Pra largar amanhã No longo de 30k Com um pouquinho De cansaço Já pensando Como será Eu sei muito bem Como é que é Já fiz duas vezes O desafio Não é nenhuma novidade Mas é importante simular Beleza? Bora então Já já Chegar lá pra nadar Tá feito Tá feito Milzinho Já vai poder finalizar O treino E amanhã É dia de longo 30k Amanhã Vamos nessa Pra casa descansar Hidratar bem Alimentar bem Que amanhã tem mais Bora Meus amigos Sabadão Dia de longo Não Longão Hoje então Quebramos a barreira Dos 30k Será que vai dar certo? Hoje é a excursão Do tio Boia Eu tô levando Nossos amigos Aqui da equipe Fox Pra fazermos Bora Um treino simulado Do percurso da meia Só que eu vou fazer 30k Então nós estamos Saindo aqui De Copacabana Vamos fazer Todo O trajeto Em segurança Não pela rua Ciclovia e tal E lá no centro Vamos simular Exatamente A volta Que fará O percurso Dos 21k Que eu também Vou correr Bom Excursão Do tio Boia Hoje Vamos lá Torce pra dar certo É o treino Hoje é muito importante Eu tô fazendo Toda a estratégia De suplementação Tô com o tênis Candidato A correr comigo A prova Então Vamos embora Acompanha aí Torce pra dar certo Primeiro 5k Ok Até melhor Que o planejado Vamos nessa Vamos embora Que a gente vai bater Lá no centro Depois Voltar tudo Isso aqui De novo Mas o percurso O visual Ajuda demais Vamos combinar Que facilita muito Dá só uma olhada 10k Já foi um terço Tudo certo Planejamento Tudo dentro Dos conformes Vamos embora 15k Vamos lá Vamos manter o planejamento Metade já foi Agora é só voltar Vamos embora Vamos embora Sentido Copacabana 20k Hora dar aquela Suplementada Que só faltam 10 Dar uma respirada Aqui Tomar minhas coisas Até agora Tudo certo Tendo planejado Vamos lá Só falta 10 Já tô aqui Na praia do Flamengo Agora é só chegar Pra Copacabana Vamos embora Meus amigos Meus amigas Fim de papo Vou tirar a marca Aqui que tô Sozinho Vocês viram aí Que não deu os 30 Deu 27 E 400 Mas tá bom Feliz porque Quase deu os 30 Cansaço bateu Falei Vamos parar por aqui Vamos descansar A semana foi bem puxada De treino Como vocês viram aí Mas tá bom Semana que vem Começa tudo de novo Vamos partir Para os 34 É É o último degrau Da escadinha Para depois Começar a descer Mas tá tudo bem Feito o treino Dentro do planejamento Tá bom Faltou pouquinha coisa Mas Tá mal Isso acontece Cansado Você falou mais alto Então eu vou descansar bem Para a semana que vem Tudo certinho Beleza? E você Agora ó Faltam menos de 40 dias Para a largada Já se inscreveu na prova? Vamos junto Vai dar tudo certo Inclusive essa semana Sai os vídeos de dica Das provas Assistam Estudem Que vai dar tudo certo Vamos nessa? Gostou do vídeo? Deixe seu like Compartilha com os amigos Compartilha com o amigo Ou amigo Que tá fazendo seus treinamentos Para a prova Vai correr a maratona A meia O desafio Os 5 Tem informação aqui Para todas as provas A gente vai compartilhando aqui Coloca nos comentários Qual for o seu longo Dessa semana Vamos bater um papo Para a gente poder ir junto Dá aquela moral Para a gente Se inscreve no nosso canal Para que a gente possa Continuar fazendo os vídeos Mostrar a jornada Geralmente até a largada Da prova Ao se inscrever no nosso canal Marca o sinto de notificação Que assim que os vídeos saírem Vou ser notificado Assiste sempre Em primeira mão Não perde conteúdo Acompanhe as mídias sociais No Facebook Instagram Estrava Telegram Tudo é Programa Uma quilometragem Sempre com o cá Usa a nossa hashtag Programa Uma quilometragem Tudo junto Tá treinando para a prova Posta aí Coloca a nossa hashtag Dá aquele joinha Nas suas postagens de treino Dá aquela incentivada E até o próximo vídeo Valeu E até o próximo vídeo Como você vai continuar a assistir A complicar a sua parte Uma página